Olá, pessoal ligado no Cordas e Música. Vamos dar continuidade à nossa sequência de escalas maiores e menores nesta segunda parte. Nós vamos aprender a escala de Mi maior com seu relativo menor, que é Dó-Sinido menor, a escala de Si maior com seu relativo menor, que é Sol-Sinido menor, a escala de Fá-Sinido com seu relativo menor, que é Ré-Sinido menor, e a escala de Dó-Sinido maior com seu relativo menor, que é Lá-Sinido menor. Seguindo o exemplo da aula anterior, eu vou executar todas as escalas na forma ascendente e descendente. Então, vamos aprender a primeira escala de hoje, que é a escala de Mi maior. Essa escala tem quatro sustenidos, o Fá-Sinido, o Sol-Sinido, o Dó-Sinido e o Ré-Sinido. Vamos conhecer agora a segunda escala, Dó-Sinido menor, que é a relativa de Mi maior. Agora vamos conhecer a segunda escala de hoje, que é a escala de Si maior com seu relativo menor, que é Sol menor, que é Sol menor. Observe na armadura, que a escala tem cinco sustenidos. Dó-Sinido, Ré-Sinido, Fá-Sinido, Sol-Sinido e Lá-Sinido. Agora vamos tocar o relativo menor, de Si maior, que é o Sol-Sinido menor. Agora vamos conhecer a quinta escala de hoje, que é a escala de Fá-Sinido maior, tendo como relativa a escala de Ré-Sinido menor. Música 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 Música